Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou deixar aqui sete sinais que você pode estar com desbiose e sem saber, esse desequilíbrio dessas bactérias intestinais podem estar causando esses sintomas em você e é simples, então se você tem algum desses sintomas que eu vou citar aqui você depois vai escutar os outros vídeos sobre desbiose para você entender melhor esse contexto mas hoje eu vou te passar sete sinais que já serão esse alerta para você saber que você está com esse desequilíbrio nas suas bactérias intestinais olha, o primeiro sintoma que a gente pode falar e que é muito comum é uma pessoa que sente muitas náuseas e tem vômitos eventualmente come uma coisa e outra, dá aquela sensação de vômito ou então está sempre enjoada, come, fica com aquele enjoo parece que não está digerindo direito você vai estar com essa desbiose você não digere bem, você com certeza tem um desequilíbrio nas suas bactérias intestinais que você vai precisar ver, tá? outro sintoma muito comum é você comer e estufar logo a barriga ficar com gases, ficar arrotando, arrotando, arrotando isso quer dizer que você não está digerindo bem realmente e que a comida chega no seu intestino de forma que não deveria ou seja, pedaços maiores que não deveriam estar lá porque você precisa digerir bem a nível de estômago e isso não está acontecendo então, com certeza, isso vai provocar desequilíbrio das bactérias intestinais e você vai ter que tratar também a desbiose outro sintoma também muito comum é a distensão abdominal às vezes a pessoa já acorda com a barriga distendida já acorda com a barriga inchada e aí não sabe por que poxa, eu dormi, não comi nada durante a madrugada toda como é que eu vou acordar com a barriga inchada? isso são as fermentações que estão acontecendo lá no seu intestino desse desequilíbrio das bactérias intestinais então você precisa ter um olhar para esse seu intestino especialmente, independente se ele funciona todo dia, tá gente? isso não tem nada a ver com o desequilíbrio das bactérias intestinais pode estar tendo um crescimento também acelerado dessas bactérias patogênicas mas então, de qualquer maneira, existe esse desequilíbrio, existe a desbiose um outro sintoma é a diarreia ou prisão de ventre sabe, não sei se acontece com você aquela pessoa que tem, às vezes fica dias presas aí quando solta, solta a diarreia ela não tem esse equilíbrio fica oscilando entre prisão de ventre e diarreia com certeza, gente, as bactérias estão desequilibradas no seu intestino você tem uma desbiose e você precisa tratar você precisa equilibrar essas bactérias intestinais o que está desequilibrando ela? pode ser desde uma má digestão até a alimentação errada que você está fazendo mas que você precisa tratar, precisa e hoje aqui nesse vídeo a gente está dando somente os sinais dessa desbiose mais outro setor cansaço, tá? e má absorção de vitaminas pode estar acontecendo bom, se você tem uma desbiose se você tem esses sintomas que eu já citei até agora e você tem a corda cansada tem sempre um desânimo, um cansaço claro que pode estar tendo esse desequilíbrio intestinal essa desbiose e isso pode estar dificultando a absorção de nutrientes você pode até comer alimentos que tenham bons nutrientes mas ele chega no intestino e não consegue ser absorvido e aí isso vai gerar uma deficiência que vai gerar consequentemente um cansaço, um desânimo ou seja, ficar alerta esse cansaço, esse desânimo pode ser sim sinal de desbiose e mais outro fator aqui que indica, que pode indicar que você tem uma desbiose que é a depressão e a mudança de humor por que isso? por que que tem a ver depressão com o intestino gente, é no intestino que praticamente 90% dos neurotransmissores da serotonina é fabricado se eu não estou com o intestino bom se eu não estou com ele equilibrado eu não fabrico esses neurotransmissores na quantidade suficiente para deixar o meu estado de humor equilibrado então pode surgir depressão alteração de humor irritabilidade tudo isso pode estar ligado ao seu intestino a sua desbiose tá? e mais um outro fator importante para você saber que você precisa tratar o seu intestino é a candidíase de repetição eu tenho um vídeo aqui no canal falando muito sobre essa candidíase gente candidíase é microbiota intestinal flora intestinal desequilibrada o que que é isso? desbiose né? o que que é isso? desbiose então você precisa primeiro tratar essa desbiose porque se você toma remédio passa pomada toma antifúngico né? vioral e não melhora a candidíase é porque você não está tratando a parte principal que é o seu intestino você precisa modular esse intestino você precisa melhorar a membrana desse intestino para tratar a candidíase tá? se tiver dúvidas sobre a candidíase tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre candidíase como se tratar na alimentação tá bom? hoje nesse vídeo eu estou te dando sinais para você ficar alerta né? então se eu tenho a má digestão que eu falei aqui eu vou procurar o vídeo da hipocloridria da má digestão né? do refluxo porque eu preciso melhorar isso porque senão eu com certeza vou deixar instalado no meu corpo a disbiose e ela vai causar outros problemas tá gente? então se você tem um desses sinais não deixe de buscar ajuda na sua alimentação através dos vídeos aqui você consegue bastante informação tá? se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva tá? se inscreva coloque mande esse vídeo lá no seu grupo da família que tem pessoas com um desses sintomas para ela saber que ela precisa tratar a disbiose tá bom? e a gente se encontra em breve obrigada então Então, vamos lá.